O som anima os idosos e vem do violão do Lázaro Araújo. De 15 em 15 dias, ele deixa as atividades de representante comercial para doar um pouco do talento que tem para alegrar essa turma da terceira idade. Deus abençoou com um pouco de voz e a gente tenta passar um pouco de alegria para essas pessoas trazendo esse conforto, essa descontração, por assim dizer. E a gente teve essa intenção já há muitos anos. Os anos vão amadurecendo a gente e a gente vai também sensibilizando com a situação. O Solar Colombino é uma casa de longa permanência. Essa foi a instituição escolhida pelo Shopping dos Cosméticos, um dos parceiros da campanha Natal para Todos para receber as doações. 51 idosos vivem por aqui e fazem seis refeições diárias. Para eu conseguir seis refeições, eu tenho que ter uma equipe que está aqui seis horas da manhã pronta com café da manhã, nove horas de novo com uma merenda, onze e meia com um almoço, duas e meia com um novo lanche, cinco, seis horas da tarde com a janta, antes de dormir mais aquele lanchinho que seja nutriente, né, de quico e nutriente para que eles possam dormir bem. A instituição filantrópica precisa de doações para continuar atendendo com tanto carinho e atenção os idosos que moram aqui. Está vindo aí um Natal maravilhoso, a gente quer contar com todos, tá, para que possam nos apoiar para fazer um Natal lindo para os que estão aqui, que não podem estar com suas famílias, mas que eles se sintam também acolhidos e também com a mesma qualidade na alimentação, com a mesma receptividade, como se estivesse dentro do lar de cada um deles. A dona Joana tem 88 anos e está a três na instituição. Ela decidiu por conta própria que precisava morar aqui. Eu sou muito bem tratada, fiz vários amigos aqui dentro e graças a Deus não tenho nada que reclamar. E você também pode ajudar a transformar o Natal desses idosos. As doações podem ser feitas até o dia 8 de dezembro, na sede da Record TV Goiás, nas lojas Shopping dos Cosméticos e pontos de coleta dos demais parceiros. Os alimentos são entregues sempre antes do Natal e fazem toda a diferença.